São etapas a percorrer. A primeira, a fila do lado de fora do Fórum Eleitoral. A segunda, outra fila no pátio do órgão. A terceira é mais confortável, mas o cidadão não deixa de esperar. Teve gente que chegou bem cedo, quando o sol ainda estava saindo. Desde as seis da manhã. A senhora vai regularizar, tirar o título? Regularizar. E qual a explicação para somente hoje vir fazer o recadastramento ou tirar o primeiro título, depois de um prazo bom e confortável? Aqui eu trabalho também, né? Hoje eu fiquei mais capulida. Eu não tive outra oportunidade para ter tempo mais... Tempo corrido. Hã? Tempo corrido, né? Corrido, corrido, total. Segundo o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, essa grande carga de pessoas em busca de atendimento nos últimos dias já era esperada. Já é costume do brasileiro deixar questões importantes para cima da hora. Tenho o dever de dizer que a população esteve avisada para vir com antecedência, para ser atendida com conforto. Hoje, infelizmente, nós estamos com uma fila muito grande e nós não sabemos como vai se processar esse atendimento no dia de hoje com todo esse contingente que nós temos nesse momento. São quatro pontos de atendimento. O Fórum Eleitoral no bairro da Madre Deus, os vivas do João Paulo e Jaracati e o CSU da Coab, Unidade Provisória. O TRE aumentou a capacidade de atendimento no Fórum de São Luís. Eram 24 guichês. Hoje, são 54. Esse acréscimo já estava planejado, tendo como base experiências de anos anteriores. Ontem, no penúltimo dia de atendimento, 2.340 pessoas passaram pelos quatro pontos distribuídos pelo TRE em toda São Luís. A expectativa é de que, hoje, cerca de 3 mil pessoas sejam atendidas. Só não se sabe quando todas elas devem sair daqui. O atendimento é feito entre as 7 da manhã e as 7 da noite. De acordo com o presidente do TRE, senhas seriam distribuídas para organizar os trabalhos e o horário pode ser estendido até as 8 da noite. Às 12 horas, nós vamos distribuir as senhas para ver se limita o atendimento até as 18. Na hipótese do fluxo de pessoas continuar muito grande, vamos estudar a possibilidade de estender até, talvez, as 20 horas. Mas isso é uma hipótese. Mesmo com toda a boa vontade do presidente e do diretor-geral do TRE, deve ter gente que vai voltar para casa sem resolver aquilo que veio fazer. O calendário eleitoral fixa, hoje, no último dia, 4 de maio, para o eleitor transferir ou requerer inscrição eleitoral. Não tem como prorrogar.